Boa tarde, meus amigos. É com muita alegria que hoje, dia 18 de setembro de 2020, estamos novamente juntos para darmos início a mais uma palestra pelo grupo de apoio Aulas da Vida, que ocorre sempre às sextas-feiras, a partir das 13 horas e 30 minutos. A todos, então, que nos acompanham via internet, pela página do SEAC Bauru, minhas saudações e fraterno abraço. E prosseguindo com o nosso estudo central desse mês, que é Buscando o Equilíbrio Emocional, abordaremos para reflexões desta tarde o tema Cultivar a Simplicidade, desse modo que Deus em sua bondade nos guarde e nos mantenha na sua infinita paz. Caríssimos irmãos, sabemos que a busca por uma vida mais simples e descontraída tem sido o principal motivo para desvencilharmos-nos ou atenuar os efeitos estressantes do dia a dia, desse corre-corre, das agruras, os conflitos e pressões de natureza emocional e psicológica, da qual todos nós sofremos. Por esta razão, notamos que o homem vem adotando cada vez mais hábitos simples e naturais, saudáveis e prazerosos, buscando desta maneira obter uma qualidade de vida melhor, mesmo sabendo que o mundo ainda não comporta a plena felicidade. recordando o codificador Allan Kardec, quando na questão de número 920 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou aos imortais se o homem poderia ter uma completa felicidade sobre a Terra. E os amigos superiores responderam, ou disseram assim, que não, pelo fato de que a vida lhe foi dada como provas e expiações, cabendo somente a ele suavizar e abrandar os seus males, e ser tão feliz o quanto possível a Terra o permitir. Ou seja, cabendo desta nossa reforma interior, atingir a nossa felicidade pelos esforços individuais. É esta a recomendação do mestre Leonês. Mas, muitas vezes, também ficamos nos questionando, não é? Afinal de contas, o que é esta simplicidade que perseguimos tanto e que, às vezes, nos torna felizes? Como obtê-la? De que forma? Meus amigos, na realidade, não existe uma definição para a simplicidade. Significa coisas diferentes para pessoas diferentes, sem que possamos desprezá-las. O que, às vezes, é simples e torna feliz uma determinada pessoa, para a outra não acontece o mesmo. Por quê? Pois tudo dependerá do estilo de vida que escolhermos. Temos aqui, neste primeiro slide, algumas imagens, como aqui na primeira, duas casas ao fundo, bem simples, depois um homem, com seus afazeres, sentado, tranquilamente, um fogãozinho ali de lenha, uma moça bem vestida, com algumas roupas, e um garotinho brincando com seu caminhãozinho. e, à última, um grupo de pessoas numa pescaria. Por que razão eu mostro essa imagem? Justamente para que possamos entender, pessoal, que, diante disso, que ocorre na nossa vida de relação, há quem não troca a vida do campo, da roça, do sítio, pela vida da cidade. Exatamente. Eles preferem o quê? Morar na simplicidade de uma casa de madeira, de barro, de sapé ou de palha, com poucos recursos, sem ter aquela preocupação se tem ou não televisão, micro-ondas, internet ou um chuveiro elétrico. Basta apenas aquele fogãozinho de lenha, como acabamos de ver, para que ele esquente a água e fazer uma boa comida. Que, por sinal, fica outro sabor, uma comida feita em fogão de lenha. Muito saborosa, realmente. E tendo ali, junto de si, aquele céu maravilhoso, como uma grande tela de cinema para assistir ali as estrelas e o brilho da lua. Outros, ainda, que preferem viver a sua moda e não pela moda dos outros, sem aquela preocupação de ostentar luxo com roupas de grife, sapato e bolsas de marca. Porque quantos dizem assim, ah, mas isso não está na moda? Você tem que vestir aquilo que está em alta. E você veste aquilo porque os outros dizem mesmo lhe fazendo infeliz. Então, você vai vestir uma coisa que te faça feliz, embora seja simples e não esteja na moda. não é? Então, vista aquilo que te melhor causa impressão, que melhor mais lhe apraz. Lembrando também naquele quadro da criança, dentro daquela sua inocência, da sua simplicidade, brincando com o seu brinquedo, outras vezes, em horas vagas, brincando com os seus amiguinhos. E naquele último quadro, na imagem das pessoas fazendo uma pescaria, a gente pode dizer o quê a respeito disso? Embora, meus amigos, algumas pessoas sendo ricas e famosas, o que é que acontece? Parte delas preferem trocar o gramur das altas sociedades por uma simples e alegre pescaria. Ouvimos tanto por aí aquele ditado, está nervoso, vai pescar. Poderia incluir aí até os ricos, aqueles que naquela vida tão atribulada, tão bom, a pessoa sair um pouquinho da rotina. Mas bem, é a simplicidade nos convidando. portanto, são nessas coisas simples que acabamos encontrando o essencial. Como disse aquele apresentador de televisão, Pedro Bial, nessa mensagem aqui, dele, onde ali temos no quadro, né, um grupo de crianças com uma bicicleta, e olha só um bolinho em cima da garupa. Fazendo a ocasião, fazendo a alegria da simplicidade que o cercam. A frase é, não precisa ter lugar com decorações. A melhor decoração é a simplicidade de ter ao lado as pessoas que a gente ama. Podemos deduzir desse modo que nem sempre então o requinte que sustentamos pelo supérfluo é garantia de uma vida melhor e mais divertida. Porque se assim fosse, os ricos não ficariam doentes, depressivos, nem cometeriam suicídio. agora, Allan Kardec fazendo um novo questionamento da mesma obra de O Livro dos Espíritos, a questão de número 926, é esta a pergunta que lhe direciona aos imortais. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Respondem, os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. então o homem vive atribulado diante daquilo que ele persegue constantemente como sendo algo que deve lhe preencher materialmente a sua vida, a sua existência. excelência. Então aquele que tem menos necessidades certamente terá muito mais felicidade no seu dia-a-dia. Próximo quadro, temos essa frase aqui. Viver com simplicidade exterior ajuda a aumentar a riqueza interior. Então afirma este cientista norte-americano da área social que também é orador e escritor. Como já dissemos aí, Daniels. Então, meus amigos, onde através mesmo de um livro que ele tem chamado Simplicidade Voluntária, ele nos explica que a riqueza interior é a felicidade. É esta riqueza que mora dentro de nós que ainda não conseguimos colocar para fora e que complicamos tanto, não é? porque justamente ela é a irmã inseparável da simplicidade. Ele continua nos dizendo que viver simples é ter clareza de propósitos ou de objetivos. porque, porque, do contrário, nós estaremos complicando a vida, aumentando nossas preocupações, ansiando por bens materiais que podem ser dispensáveis, sem haver sem haver tanta necessidade de conquistarmos poder, posição de destaque dentro da sociedade, o status, que, aliás, é muito pouco compensador, não é, acham? estressando a cada um, causando um grande desgaste mental, físico. Aliás, Daniel Elgen, ele nos dá um exemplo característico de um cidadão que opta em ir ao seu trabalho de bicicleta. disto como uma medida para economizar combustível, não produzir, não poluir o meio ambiente e deixar de lado aquela vida sedentária. De outro lado, um cidadão que também vai ao trabalho de bicicleta, mas por pura e simples falta de opção. No primeiro caso, o ciclista, ele faz em sua rotina um prazer, uma alegria. uma coisa divertida. Já no segundo, uma tortura, uma aflição. Então, olha que diferença faz. Porque vejamos, são dois ali contrastes ou contrastes diferentes para situações exatamente iguais. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, nos advertia nada trouxemos para este mundo. E é, sem dúvida que não podemos levar nada dele. E olha que numa demonstração inequívoca de homem que ele foi transformado para o bem, viveu, então, a partir dali a simplicidade dos justos, quando agora ele escreve aos filipenses o capítulo 4, versículo 11. não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Inclusive, tem uma parábola que ilustra muito bem sobre o fato de nos contentarmos pelo que já possuímos, ou pelo menos deveria ser assim, em que certa vez um homem muito rico, ele resolveu um belo dia viajar com seu jato particular pelo mundo. Aí depois de ele chegar numa ilha paradisíaca com reachos de águas cristalinas, cachoeiras, árvores frondejantes e frutíferas entre pássaros que ali orquestravam seus belos cânticos, passam então a andar por aquele local. Então, depois de algumas horas de caminhada, ele acabou encontrando o Kaysara deitado numa rede olhando para aquele imenso mar azul. E aproximando-se dele, ele passou a puxar conversa. Porque ia ficar sem graça, alguém ali próximo sem dizer nada. Bom dia! Bom dia! muito bonito este lugar, não? Perguntou aquele homem. É, respondeu então o Kaysara sossegadamente, sem tirar os olhos do mar. Tem muitos peixes por aqui? Voltou a perguntar. Tem sim, senhor. É só jogar rede e pescar o quanto quiser. Ele respondia naquela forma simples, porque homem de pouca cultura. pesca. por que então você não pesca? Para que? Respondeu o Kaysara. Mas, pescando, você poderá vendê-los? Para que, senhor? Porque, com esse dinheiro, você o que fará? Poderá comprar uma canoa maior, ir mais longe, pescar mais peixes? Para que? Naquela sequência, né? E aqui ele começou a irritar ele, o homem rico. Com o dinheiro, você compra mais um barco, pesca mais peixes ainda, e ganha mais dinheiro? Mas, para que? Porque, assim, poderá juntar cada vez mais dinheiro, comprar cada vez mais barcos, até chegar um dia em que você será dono de uma grande indústria de pesca. Mas, para que, meu senhor? Então, né? Surpreso com aquela simplicidade, aquela passividade do Kaysara, sem que ele esboçasse qualquer interesse ou reação, finalmente, aquele homem rico o aconselhou, dizendo, ora, homem, fazendo tudo isso que eu estou lhe dizendo, você será rico, será poderoso, terá o que quiser e sonhar. poderá comprar um iate, um jato como o meu, ter uma ilha como esta e ficar o resto de sua vida descansando, sem nenhuma preocupação. Aí, o Kaysara, né, simplesmente olhou para ele e disse, e o que o senhor acha que eu estou fazendo agora? Portanto, como nesta parábola que a gente pode observar através de comportamentos e atitudes simples, que nós podemos fazer a diferença para sermos relativamente felizes, relativamente, que já disse lá naquela questão, não somos ainda na plenitude, pelo que comporta a nossa evolução. Então, meus amigos, as pessoas acabam desnecessariamente dando uma enorme volta para conquistarem a sua prosperidade e objetivos materiais, sem se aperceberem que a beleza e riqueza da vida que o cerca ali constantemente é uma fonte inesgotável de recursos providenciais de que necessitam. Está ali pronto só utilizar. Afinal, agora eu tenho um vídeo para que possamos aqui ver e eu faço uma pergunta a cada um de nós. Você já parou para pensar o que te faz feliz? Vamos ao vídeo. O que faz você feliz? A lua, a praia, o mar, uma rua, passear, um doce, uma dança, um beijo ou goiabada com queijo? Afinal, o que faz você feliz? Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde, arroz com feijão, matar a saudade, o aumento a casa, o carro que você sempre quis, ou são os sonhos que te fazem feliz? Dormir na rede, matar a sede, ler ou viver um romance? O que faz você feliz? Um lápis, uma letra, uma conversa boa, um cafuné, café com leite, rir à toa, um pássaro, ou um parque, um chafariz? Ou será um choro que te faz feliz? A pausa pra pensar, sentir o vento, esquecer o tempo, o céu, o sol, um som, a pessoa ou o lugar? Agora me diz, o que faz você feliz? Aquela comida caseira, arroz com feijão, brincar a tarde inteira, o molho do macarrão, ou é o cheiro da cebola fritando que faz você feliz? O papo com a vizinha, o bife, a batatinha, a goiabada com queijo, um doce ou um desejo? Afinal, o que faz você feliz? Ficar de bobeira, assaltar a geladeira, comer frango com a mão, tomar água na garrafa, passar azeite no pão? Boa é namorar a noite inteira, que faz você feliz? Rir e brindar à toa, um filme, uma conversa boa, fazer um dia normal, virar uma noite especial? Afinal, o que faz você feliz? Comer morango com a mão, pôr açúcar no abacate, brincar com melão, goiaba, romã, jabuticaba, ou é o gostinho de infância que te faz feliz? Cuspir sementes de melancia, falar besteira, ficar sem fazer nada, plantar bananeira, ou comer banana amassada, afinal, o que faz você feliz? Aí está, é um antigo comercial de televisão, que nós aí podemos assistir. Então, meus amigos, queremos ser felizes? Quer ser feliz, então? Então, fica aí esta dica, né? Tão simples para todos nós. Pare, gente, um pouquinho e olhe mais para as coisas simples e descomplicadas que estão à sua volta. Isso mesmo. As coisas simples que nos rodeiam, que nos cercam. Não façamos tantos planos, vamos desamarrar essas nossas caras cisudas, porque hoje é a melhor certeza para que possamos sorrir. É como num belo poema de Fernando Pessoa, em que ele expressa o seu desejo de resgatar sua felicidade do passado. Diz assim o poema, A criança que foi chora na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero buscar quem foi onde ficou. Então, este poema, inclusive, ele faz me recordar que meus tempos de meninice, de moleque mesmo. quando ainda eu brincava ou brincavamos com os nossos amigos nas ruas, próximo de casa, daquelas brincadeiras que hoje nem mais tem, já desapareceu até. Que era o taco, a cobra cega, quem é do tempo aí, meu aí, vai recordar bem disso. A brincadeira de queima, escorregar nos buracões, esse escorregar nos buracões, eu vou explicar o que é. Havia próximo da casa onde eu morava quando era criança, uma grande extensa área, ali vazia, não tinha casa ainda na época. E então, havia uma, esses buracos eram uma erosão bem grande que mediam aproximadamente, tinha uma profundidade de dois a três, quatro metros. e ali nós entrávamos a brincar e passávamos a tarde inteira ali. Quando chegava em casa, só via a cor dos olhos. Estávamos cheios de terra, encardidos. Então, olha que coisa gostosa que a gente fazia. Fazia guerrinhas de torrões de areia, brincando. Outra coisa que a gente tinha em nossos tempos, que era o passar anel, rodar pneu, carrinhos de lata cheio de areia que a gente puxava por um arame. Aquele arquinho quando rodava o pneu também de arame. Aqueles rachões de futebol no meio da rua de terra. Não tinha nem tênis, não, era descalço mesmo. Então, quantas coisas maravilhosas nós fazíamos para nos divertir com tão pouco do muito que a simplicidade nos ofertava, nos presenteava. Então, estamos precisando resgatar esses valores. Agora, para os nossos netos, para os nossos filhos, que aí estão enfurnados somente com a tecnologia da internet, dos brinquedos eletrônicos, não diga que precisa tirar de tudo, mas fazer com que eles se interajam mais com essas delícias, com essas coisas simples que a vida nos dá para trazer mais saúde, bem-estar, alegria, diferente do que nós tínhamos naquele tempo. Então, é diferente realmente. Agora, também, se nós consultarmos o dicionário, veremos que o emprego do adjetivo, simples, ele poderá estar conjugado no modo como falamos, em relação a alguém ou alguma coisa. Para isso, eu trago aqui um outro slide, quando nós podemos ver aqui algumas imagens também, em que poderemos explicar de algo que não tem tanto recurso e elaboração. Nós dizemos aqui desta lâmpada, no caso, olha que a palavra simples, ela está contida dentro da frase. Voltando um pouquinho a nossa imagem aqui, dizemos desta lâmpada, olha, ela é muito, ou é bastante simples para economizar energia. Apenas a título de informação, lembrando que no ano de 1879, aquele cientista norte-americano, Thomas Alva Edson, ele revolucionou o mundo com a invenção e a comercialização da lâmpada incandescente. Antes dele, teve outros que tentaram, mas não conseguiram. E aí, no ano de 1938, viria o que a lâmpada florescente, que economizava mais, mas que era altamente tóxica por conter uma substância química chamada mercúrio. Não deu certo. Depois sucedeu, veio a lâmpada, que hoje nós conhecemos de LED, embora elas não contendam mercúrio, mas o seu custo ainda é bastante alto, onera bastante. Então, o que a gente pode dizer em relação ao nosso progresso científico e tecnológico? sobre a velha simples lâmpada de Edson? Praticamente ela já não existe mais. Daquela simples lâmpada que era um filamento de carvão, e ali desenvolvendo a sua experiência, hoje estamos aí um pouquinho mais complicados, dentro dessa forma de iluminar. Bem, lembrando também, voltando um pouquinho agora o quadro, dizemos de alguém que fez um planejamento, planejou muito o que? Simples aquele projeto da reforma da casa, como vemos aqui no quadro. Então, foi muito simples, veja que a palavra está ali inserida. e ali depois, os primeiros computadores eram demasiadamente simples para realizar cálculos mais complexos. Se nós tomarmos aqueles como da Apple, daquele ano, em relação aos de hoje, que são tão modernos, houve um grande progresso realmente. então, é uma comparação, a gente faz aí uma fronteira de ideias do que possa ser. Pessoal, a gente continua dizendo aqui em relação a esta palavra simples, em relação ao que é algo fácil e sem dificuldades de realizar. Temos aí o que? um vídeo, alguém realizando uma prova e um belo bolo, que aliás é digna de passar esta tarde e dá uma fome na gente. Não é? A gente dizemos assim, vamos sair um pouquinho da imagem? Gravem bem para que a gente possamos comentar. Nós falamos assim, olha, este vídeo é bom e bem simples de entender. Dentro do nosso comentário, por sorte a prova da escola foi bastante simples de realizar. Vejamos a palavra simples mais uma vez. A receita desse bolo é muito fácil e simples de fazer. Uma outra coisa também, dentro da forma de nós analisarmos este adjetivo simples, quando nós questionamos alguém. Chegamos às vezes para um filho, às vezes o chefe de um trabalho para o seu colaborador diz assim, olha, fulano, é o seguinte, minha pergunta é muito simples, não precisa pensar tanto. Onde esteve ontem à noite? Onde esteve até certas horas fora do seu horário de trabalho? E assim vai, não é? É isso que acontece. E agora na relação à simplicidade, a palavra simples na relação interpessoal. Onde temos aí um músico com a sua galera, os seus fãs, depois o outro aqui o chefe, reunido com seus colaboradores, seus funcionários. Então, a gente pode dizer desse último quadro o quê? que um cantor famoso, ele gosta e se sente bem ao se misturar com os seus fãs, sem que o sucesso lhe suba a cabeça ou faça dele uma pessoa prepotente e arrogante. Então, a gente acaba encontrando, essa pessoa denota o quê? Simplicidade. Aquele chefe da empresa que trata seus colaboradores de igual para igual, que às vezes vai lá no refeitório, almoça junto com eles, demonstrando ser divertido em muitas ocasiões, participativo, interativo, com seus problemas profissionais e particulares. E isto também é simplicidade, é viver simples, é se relacionar interpessoalmente. Isso faz bem. Agora, não poderíamos deixar, logicamente, de recordar e mencionar nosso querido e saudoso Chico, não é, Chico Xavier? Onde ele nos deixou seu verdadeiro legado de vida, exemplificado no amor e renúncia. Tudo o que Chico fazia, tudo o que Chico fazia, meus amigos, respirava humildade e simplicidade. Ele era um homem que procurava viver sempre de maneira simples, a fim de ter mais tempo para amar. Tem um slide aqui que nós vamos ver quando ele certa vez disse assim, olha só, o Chico, de uma certa forma, ele se inferiorizava ao que ele realmente era como ser humano. Ele se diminuía a frase de Chico. Há, mas quem sou senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Então, o Chico, ele nos surpreendia com a sua forma simprória, a sua humildade de exemplificar esse modo de ser. E dentre os inúmeros causos vividos pelo grande médium de Pedro Leopoldo, encontramos um bastante pitoresco que extraímos de um livro chamado Nosso Amigo Chico Xavier 50 Anos de Mediunidade pelo autor Luciano Napoleão da Costa e Silva. Então, narra este presente conto que pelo fato da vida do médium ter sido totalmente dedicada a caridade e pautada aos trabalhos de divulgação doutrinária, então, alguns amigos pensando em distraí-los, proporcionar a ele um entretenimento, resolveram convidá-lo para uma pescaria. e, a princípio, Chico, ele rejeitou educadamente, mas devido à insistência dos reiterados convites, não havendo mais como ele sustentar aquela recusa, ele acabou aceitando para não os magoar. E o Chico tinha muito disso, nessa preocupação de não magoar o seu semelhante. Então, numa bela manhã, lá se foi o velho Chico, demonstrar aquelas suas ocultas qualidades e habilidades de grande pescador. E ali, então, agachado, junto ao barranco do rio, ao lado daqueles amigos, onde todos já tinham pescados inúmeros peixes, notaram agora intrigados que o Chico ainda não havia fisgado um lambari sequer. O que estava acontecendo? Então, o fato começou a despertar certa curiosidade, não era por menos, porque os peixes que passavam próximo ao anzol, a vara ali do Chico, eles não mordiam a isca. Então, era um fenômeno um tanto estranho. E os amigos, então, não suportando mais, não suportando aquela inusitada situação, eles resolviam, então, perguntar. E para satisfazer a curiosidade geral, o Chico, então, que ali estava, ele disse que era tão somente pelo fraterno e generoso convite. Então, naquela peculiar simplicidade do Chico, ele acabou revelando que ele não tinha colocado a isca anzol, segundo ele, porque ele não pretendia incomodar os peixes. Olha que coisa do Chico. O Chico nos surpreendia com a sua forma tão linda de ser simples. simplicidade dentro dessa simplicidade mesmo, há um outro slide próximo aqui que nós vamos ver. A pergunta é assim, pessoal, simplicidade é o mesmo que humildade e pobreza? O que vocês acham? não é, né? A humildade é justamente não se considerar melhor do que os outros, é reconhecer os próprios erros e defeitos, é ficar no seu lugar quando o momento exige, aceitando sua posição social e familiar perante o direito de cada um. enfim, o que que é humildade? É um estado de espírito e de legitimidade interior de cada ser. Já a pobreza já é uma contingência humana, humana, sociocultural, econômica, financeira e política de uma determinada região ou país. Portanto, pobreza ou ser pobre não é nenhum defeito, nem tão menos sinônimo de humildade, mas sim é a ausência de recursos financeiros e de coisas materiais. Pois se nós fizermos uma comparação, encontraremos homens ricos e milionários, mas que são simples e virtuosos, e pessoas pobres, mas que são extremamente ambiciosas orgulhosas. Não é isto? Então, é nesta vida, foi na vida de Jesus, ele como homem encarnado, que esteve aqui com uma especial missão, que reconheceremos seu maior exemplo de simplicidade e humildade. quando ali pautou a sua existência, quando aquele veio implantar o evangelho na terra, que desde o seu nascimento até sua morte, nós entenderemos a sua simplicidade, como assim ele exemplificou. Como nós podemos aqui, só para ilustrar novamente pelo quadro, Jesus e sua vida de simplicidade. que ela inicie lá no seu nascimento, a sua simplicidade, passando por sua missão e apostolado e terminando na sua morte, na cruz. Vamos agora explicar cada uma delas, né? Então Jesus dentro da sua forma de exemplificar o amor à sua simplicidade, a partir do nascimento, entendemos que das esferas mais altas ele veio ao mundo para servir, pessoal, e não para ser servido. Ao invés de luxuosas hospedarias, de suntuosos palácios, ele preferiu reclinar a sua cabeça sobre a palha de uma humilde e simples manjedoura. Dentro da sua missão e apostolado agora, Jesus ele se vestia de forma simples, se alimentava igualmente, da mesma maneira, se aconchegando entre aqueles que eram os pequeninos, as mulheres, os doentes, os anciões, Jesus ensinava de forma simples também, nos montes e nos campos, sem fazer questão das famosas sinagogas ou dos grandes templos, ele não fazia questão disso, para ele bastava natureza, convivendo entre os pobres, os pescadores, indo de encontro também aos pecadores e portadores de deficiências físicas, psíquicas de toda ordem, como os leprosos, surdos, mudos, cegos, aleijados, dementados e obsediados, obsedados na época, não é? E encerrando o capítulo de sua existência na Terra, quando, diante do Golgotha, na sua morte, na sua derradeira fase ali, crucificado ao lado daqueles dois ladrões, o Gestas e o Dimas, então sabemos que o mestre desprezado pela maldade e a dureza dos corações humanas e foi incompreendido pelos escribas, pelos fariseus, saduceus, e crucificado ali impiedosamente e injustamente naquele infame madeiro e após a sua morte de uma nebulosa tarde, ele foi justamente relegado naquele interior daquela simples gruta, simples gruta, servindo-no de túmulo, sem que houvesse aquelas tradicionais pompas, faustosas honrarias, de um ceremonial fúnebre das conhecidas necrópolis. Ainda, meus amigos, seguindo os passos do nosso mestre inovidável, assim ele nos asseverou nos seus grandes ensinamentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, dizia ele. Compreendendo de vossas sábias e essas amorosas lições que os pobres de espíritos não significam. Ou não são aqueles homens desprovidos de inteligência? Não. Mas são os humildes afirmando que o reino dos céus é para os simples e não para os orgulhosos. Dita lá no evangelho de São Marcos, no capítulo 18, versículo 1 a 5, dentro do sublime diálogo de Jesus com os seus discípulos. Quando então lhe perguntaram, mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus tendo chamado uma criança para perto de si, colocando-a no meio deles, disse, eu vos digo em verdade, se não vos tornardes e vos convertedes como uma criança, não podereis entrar no reino dos céus ou no meu reino. Então, ensinando essas verdades, Jesus toma a criança como símbolo de pureza e inocência ao asseverar que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Trocando em miúdos, somente nós poderemos habitar esses mundos mais felizes e superiores como sendo as diversas moradas que gravitam neste infindável universo, se nós praticarmos a sua lei de amor e caridade com desinteresse e, sobretudo, com simplicidade, a ponto de perguntarmos assim, diante das nossas dúvidas quando a gente fica ali achando que o mestre estará por nos cobrar, que ele estará por esperar mais de nós, mas não, o mestre querido é pacientemente este irmão que aguarda de cada um de nós a nossa transformação, ainda que nós tenhamos pouco, não tenhamos vergonha diante dele, então, quando nos apresentarmos com as nossas obras, digamos assim a ele, mestre Jesus, olha, é tudo o que eu tenho, e ele olhando para nós dirá assim, é tudo o que eu quero, simplesmente assim, meus amigos, simples dessa forma, porque Jesus, que envergou uma grande sabedoria dentro dessas considerações finais, que aqui, encerrando este encontro desta tarde, ele jamais esperou de nós uma transformação imediata, nós que complicamos a vida, nós que acabamos amelhando coisas desnecessárias, quando ele espera simplesmente um pouco de nós, e o evangelho, que está há mais de dois mil anos aí para todos, de uma forma tão simples, nós ainda estamos encontrando uma enorme dificuldade na sua vivificação, na sua exemplificação, então, que Deus possa nos guardar infinitamente, que a paz do mestre, do nosso pai maior, nos envolvam carinhosamente, irmãos, desejo a todos, muita paz, muita alegria no coração, fique com Deus, e até uma próxima. amém, mas amém, E aí